Ok, continuando a unidade 2, nós temos outro assunto que são os Possessive Adjectives and Possessive Pronouns. Tem uma diferença, não é? Os Adjectives, pelo nome, ele vem antes de quê? De Subistantives, não é? Então, e eles concordam sempre com o Possuidor, não é? Possuidor, a tia botou aqui que para I am I, you, your, he, his, she, her, it, its. O I am I, you, your e they, their. Esses aqui são Adjectives, ok? Eu digo, I have a pen, I have a pen. My pen, né? Que é a caneta. My pen is blue, ok? Agora, quando eu me refiro à sua caneta, eu posso na mesma frase dizer My pen is blue and yours, yours, eu não vou repetir a palavrinha, o substantivo, substitui, aí eu já tenho que usar o pronome, ok? Então, and yours is red. A minha azul e a sua, sua o quê? Caneta. Então, eu já mencionei o substantivo anteriormente e eu coloquei o pronome porque substituiu a palavra pen, tá? Preste atenção, eu coloquei os pronomes pessoais porque são os possuidores, podem ser nomes também, né? E para o pronome possessivo, ele tem my, yours, his, hers, its. Ours, yours, theirs. Leva um S, S, né? Só o it que ficou, mas o it não é muito usado, né? Porque é para animal, então não é muito usado. Objeto. Então, aqui eu tenho, é my na primeira, não confundir com este que é my, ok? Depois a tia vai falar lá no livro, a página e tal aí, tem tudo sobre isso aí e exercícios para fazer. Esses aqui, os pronomes, posso ser assim, eles geralmente vêm no final da frase, ok? Thank you. Tchau. Tchau.